O motorista de um carro morreu ao ser atingido por uma peça que se soltou de um caminhão. Olha que loucura! Isso aconteceu no Contorno Norte, em Curitiba. Se dá pra gente chamar de tragédia, é exatamente isso daqui. Viaja! Trânsito complicado pro motorista que passou na tarde desta terça-feira pela região do Contorno Norte, na divisa já de Curitiba, com o município de Almirante e Itamandaré. Por aqui, uma verdadeira fatalidade foi registrada. O pessoal da polícia acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros aqui no local, porque a informação aqui é de que o motorista de um carro, ele transitava aqui em direção ao Almirante e Itamandaré, Santa Felicidade, Itamandaré, Colombo, quando em determinado momento, a peça provavelmente de um caminhão se desprendeu. Acabou atingindo ali o parabrisa do veículo e, consequentemente, a cabeça desse motorista. Imediatamente, os socorristas do Corpo de Bombeiros vieram aqui para o local na tentativa de salvar esse motorista. Mas, infelizmente, ele não resistiu. O carro ficou desgovernado, ainda atingiu o guardrail aqui, por pouco, não bateu em outros veículos. O motorista do caminhão, onde a peça se desprendeu, não percebeu e ele foi embora. Foi um motociclista que passava pelo local, que chamou os bombeiros e contou o que tinha acontecido. A gente teve relato de um motociclista que estava passando próximo do momento da fatalidade. Diz que uma peça se soltou de cima de um caminhão, acabou atingindo diretamente o parabrisa dianteiro desse veículo e acertou o motorista, causando óbito. O tipo de peça é essa, Tenente? É uma peça de um caminhão, de um carro pequeno? Nós não encontramos nada aqui nas redondezas que tenha sangue, que indique que tenha sido a peça que atingiu ele. Mas o buraco no parabrisa dianteiro tem uns 30 centímetros de comprimento. Então, provavelmente, é uma peça bem grande pela lesão causada e incompatível com a vida.